Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma receitinha e a receita de hoje é de um pão de leite fofinho e macio. Vamos lá para os ingredientes? Aqui eu tenho 240 ml de leite, esse leite está morno, vou acrescentar aqui duas colheres de chá de fermento biológico seco e vou dar uma leve misturada. Agora em seguida eu vou estar acrescentando três colheres de açúcar, essa colher aqui é de sopa, tá? Três colheres de sopa e dar uma leve misturada. Pronto, deu uma leve misturada, agora eu vou estar acrescentando três colheres de sopa de óleo. Se vocês quiserem estar substituindo pela manteiga, vocês colocam uma colher de sopa e vamos estar mexendo. Em seguida eu tenho aqui dois copos e meio de farinha, eu vou estar colocando aos poucos e vamos misturar. Pronto, tá vendo pessoal? Eu mexi bem essa massa por uns dez minutinhos, esse é o ponto da massa, olha como ela consegue se saltar do fundo da tigela, tá vendo? Pronto, agora eu vou deixar essa massa descansar por uma hora, vou estar cobrindo ela. Pronto pessoal, a massa já deu uma leve crescida, né? Já dobrou de tamanho, eu deixei por uma hora descansando. Agora eu vou estar tirando todo o ar dessa massa para ela voltar ao início de fermentação. Pronto pessoal, já tirei todo o ar da massa, agora eu tenho aqui uma forma de pão untada e polvilhada com farinha de trigo e eu vou estar molhando aqui essa colher na água e vou fazendo as bolinhas e colocando aqui na forma. Pronto pessoal, aí agora eu vou pegando com a colher e colocando na forma. Pronto, já coloquei toda a minha massa aqui na minha forma, agora eu vou levar para assar por 35 a 40 minutos até dourar. Olha só pessoal, que maravilha, acabei de tirar do forno, ficou por 35 minutos. Agora eu vou estar cortando um pedaço para vocês verem a maravilha que fica esse pão. Olha para isso. Olha para isso pessoal. Olha a fofura deste pão. Olha só, ainda está quentinho. Olha para isso. Vou passar uma manteiga. Olha que combinação perfeita. Uma manteigazinha. Com esse pão quentinho. Olha para isso. Vou estar experimentando. Uma delícia. Maravilha. Tudo de bom. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber cada vídeo novo que eu vim a postar. E compartilhar também com seus amigos e familiares. E em suas redes sociais. Beijos e até a próxima receitinha, se Deus quiser. Tchau.